Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, depende de quando você está assistindo o vídeo. Então, nesse vídeo eu vou falar da segunda diferença, para mim, entre o Jiu-Jitsu e a luta livre. Mais uma vez, é uma coisa que eu analisei treinando nas academias de Jiu-Jitsu e treinando nas academias de luta livre. Essa segunda diferença é o espaço. Nas academias de Jiu-Jitsu, você vai aprender a não deixar espaço para o adversário, a ocupar o espaço do adversário, não deixar ele se mexer. Porque de kimono, você pode trazer o cara onde você quiser, onde você quiser. Se você é superior tecnicamente, fisicamente, vai poder trazer ele. Sem kimono é muito difícil, não dá. Se o cara vê que tem um perigo, ele pode fugir, ele vai fugir fácil, entendeu? Fácil. Depende de quem você está lutando. Mas, na maioria das vezes, ele pode fugir, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que dar espaço para ele. Mas você vai abrir uma porta, onde você vai botar um perigo para ele. Por exemplo, eu quero finalizar o meu adversário na guilhotina. Se o cara está assim, você não vai conseguir finalizar. Entendeu? Não vai conseguir finalizar. Você vai ter que fazer ele se abrir. E para fazer ele se abrir, vai ter que fingir que ele não tem perigo. Aí, quando ele vai se abrir, você vai poder pegar o pescoço. Uma pessoa sem kimono que fica assim, você não vai conseguir finalizar. Não vai conseguir. Você tem que fazer ele se mexer. No jiu-jitsu, mesmo se ele está assim, você vai poder finalizar aqui. Vai poder pegar o kimono para finalizar. Então, isso é uma diferença que eu reparei. É como o professor manda você ocupar o espaço ou não. Nas academias de jiu-jitsu, a maioria das academias de jiu-jitsu vão falar para você não deixar o oponente se mexer. Nas academias de luta livre, a maioria das academias de luta livre vão falar para você deixar o cara se mexer, mas para pegar ele no fim do tunho. Entendeu? Então, isso é, para mim, a segunda diferença entre o jiu-jitsu e a luta livre.